E aí galera, roubalinho, na verdade é uma caranha, na verdade é uma caranha, uma caranha, que eu vou ter que fazer a volta aqui, deixa ela puxar, é uma caranha galera É uma caranha, dessa hora aqui a umarré fez falta, estava muito em cima da galhada Uma caranha galera, uma caranha, bela caranha, show de caranha Coisa linda Ó Bela, 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 bela E aí Vamos lá. Vamos lá. Veja a ventaninha. Não sei que peixe é. Não sei que bateu aqui. Olha aí. Pescada amarela, galera. Pescada amarela. Show, show de bola. Olha ela aqui, olha ela aí, olha ela aí. Olha ela aí. Olha, galera. Coisa linda. Pescadinha amarela. Cuide, cuide, cuide. Galera, mais um peixinho na pindoca. Tô achando que é uma pescada ou um boca mole, hein? Pescada ou um boca mole. Pescada amarela, galera. Show de bola. Pousa, caiu. Caraca. Galera, peguei outro peixinho aqui, galera. Olha que peixe é. Pescada, galera. Pescada amarela. Pescadinha amarela. Pescadinha amarela, galera. Ó. Muito pequenininha. Vai pra vida. Vai pra vida, vai pra vida. Muito pequena. Pegou o peixinho aqui, galera. O peixe é... Opa! Pescada, galera. É uma pescada, galera. Pescada... Pescada mais bonita. Top, top, top. Vai, galera. Isso aqui já é uma linda pescada, hein? Aí, galera. Show de pescada. Vai, ó. Que coisinha linda. Show.